E o Rio está entre as 7 melhores cidades do mundo para quem viaja e trabalha ao mesmo tempo, viu? Um mês nos Estados Unidos, outro no México e depois, quem sabe? Essa é a rotina dos nômades digitais, que escolhem viver viajando enquanto realizam suas tarefas. O Diego é argentino e vive assim desde 2020, quando acabou o contrato de aluguel do apartamento em que morava em Buenos Aires. Dá para trabalhar e turistar. Pela manhã eu chego aqui no coworking e, depende se tem sol, eu faço coisas rápido e vou para a praia, eu tento curtir. O Rio de Janeiro é a única cidade brasileira que aparece em uma lista feita por uma empresa de coworking como um dos melhores destinos para trabalhar remotamente. Em sétimo lugar no ranking, a cidade maravilhosa se destaca pelo clima, sistema integrado de transporte e pela variedade gastronômica. Os nossos parceiros têm preparado ambientes para alta velocidade de internet e poder oferecer produtos para as necessidades desse tipo de turista diferente. Esse hotel na Lapa, no centro do Rio, investiu em espaços para atender a demanda de quem viaja e trabalha ao mesmo tempo. Nós temos o nosso coworking, nós temos o nosso jardim, nós temos cozinha compartilhada, nós temos um cinema, uma biblioteca, tudo voltado para a interação e onde o hóspede possa se sentir à vontade para abrir o seu notebook, poder fazer uma reunião. No topo da lista dos melhores lugares para o estilo de vida estão Toronto, no Canadá, Barcelona, na Espanha e Pequim, na China. Mas não para o Diego. Acho que eu vou ficar mais tempo. Agora estou pensando em deixar ser um nômade para ser carioca. Que beleza, hein? E aí